A ocorrência foi registrada aqui na 4ª Delegacia Distrital, em Aparecida de Goiânia. Cinco menores foram conduzidos. Entre os menores, um de 14 anos, que de acordo com a polícia, seria o mais violento. Conversei com uma vítima. Foi a vítima que teve, inclusive, um dos braços atingidos com a faca, por causa de um fone de ouvido. Estava dentro de um ônibus, estava na minha ida para casa. Esses menores agiram todos juntos? Todos. Todos agiram em comunhão. E como é que está o senhor agora, depois desse susto? Eu vejo que o senhor está bem assustado ainda. Eu estou muito abalado, muito abalado, estou todo dolorido e estou sentindo bastante dores nos braços e nas mãos. A tentativa de assalto, que não deu certo porque eles foram detidos logo depois por policiais militares da 16ª Companhia Independente aqui da área, aconteceu dentro de um ônibus coletivo. Em uma hora de grande movimentação, na avenida principal do Garavelo, por volta de 8 horas da noite. Conduzimos os suspeitos até as vítimas do ônibus. As vítimas os reconheceram. Todos. Todos. Faltavam um elemento ainda. Na sequência, eu patrulhei ali no terminal Garavelo, encontrando o quinto elemento, que inclusive portava uma arma branca, uma faca, com a qual ele havia desferido golpes na vítima principal que encontrava dentro do ônibus. O menor seria o mais jovem de 14 anos? Aparentemente, até seria o líder deles, era o mais violento, inclusive. Foi o autor da agressão principal, ele que portava a arma branca. Eu conversei aqui, na delegacia, com pais de dois menores infratores, para entender como os filhos desses dois, uma menina de 16 anos e um outro de 16 também, ambos menino e menina, eles entraram nessa vida. É triste, triste, dói, né? Para a gente ver o filho da gente passar por isso, porque ninguém cria um filho para passar por isso, não é verdade? E assim, às vezes as pessoas ainda falam assim, ah, culpa do pai, da educação, e não é. Porque, tanto que eu tenho seis filhos, os outros, nenhum me deu desse tipo de trabalho, né? E ela, se a gente veio lutando com ela, pelejando para afastar ela das nossas companhias, o pai dela buscava ela no colégio, levava e querendo se separar, né? Mas não tinha como, né? Porque até na escola tem ajuda para levar para o mau caminho. É difícil, porque a gente não acha apoio de ninguém nesse momento, porque o que acontece é que a gente fica sozinho, fica sem chão, e porque todo lugar que a gente procurar ajuda, se ele não quiser, tem os direitos que é da adolescente, da criança, então a gente não tem muito poder que se tive de fazer alguma coisa. Principalmente eu até procurei a compulsora, porque a minha vontade é que tirasse ele das ruas mesmo e colocasse no lugar para que ele fosse salvo dessa droga, né? Porque eu creio que a droga que faz com que rouba, né? Acontece o que aconteceu aqui. Então, nenhum pai quer ver isso para o filho. Dez pessoas vieram nessa última noite aqui nessa delegacia, mas apenas seis tiveram coragem de representá-los por medo, porque os menores não ficam presos. Obrigado.